Eu conversando com o Contradi, ele relatou que está tendo muito pânico na madrugada, quando não consegue dormir direito. Porque ele está percebendo o movimento da mente, está tendo uma percepção maior, e vê o ego entrando. Eu falei para ele que se não seria o medo dessa morte psicológica do ego, porque ele percebe que ele está morrendo. Ele percebe que todo o material que está sendo trazido está ameaçando ele e está, em doses homeopáticas, está exterminando, ele está sendo exterminado. Então ele traz o pânico como se fosse, como ele está ligado diretamente ao corpo, o ego e o corpo, o ego está ligado a esse corpo, não poderia ser diferente. O ego que está aqui não poderia ser ligado ao ego que está aí, ao seu corpo, ele está ao meu corpo, porque... Identificação corporal. É, identificação corporal a esse corpo, mediante a todos os condicionamentos, a toda a formatação, toda a formação que foi feita. Mental sensorial. Ligado diretamente. Então, tudo que... esse ego, ele está construído baseado nesse corpo aqui. Na identificação corporal. Na identificação desse corpo, que está aqui. Então, tudo que foi construído está ligado, está totalmente ligado. Então, quando vem esse processo de morte psicológica, a sensação que tem é que você vai morrer, que o corpo vai morrer, né? É da sensação de morte física, que é isso que o ego quer para desviar da morte psicológica. O corpo produz uma profunda ansiedade. É, é terrível. A sensação é muito ruim. E essa ansiedade, ela acompanha uma letargia muito grande. Ou uma profunda inquietude, que é muito grande. É, ele dá aquele pânico mesmo. Que é associado, tem uma... vem todos os sintomas, né? Da mente. Entra a mente e seus sintomas, todas as... tudo que ela causa, né? Tudo que ela ocasiona. E aí dá aquela sensação mesmo que... mas... e está morrendo, está morrendo o ego. Ele está morrendo. Então dá mesmo, é uma sensação de morte. Para mim, eu lembro que dava aquele sudorese super forte. Isso. Que parecia que eu estava derretendo. Parecia que estava... e seguido da sensação de morte, dava... taquicardia, tremor, diarreia até... Era muito forte a coisa. Então dava... e assim, dava durante o dia também. Mas durante a noite, como você está no silêncio, inclusive no silêncio físico mesmo, né? O ambiente, que não tem barulho, como tem de dia, e você não está se distraindo com outras coisas. Você está ali deitado quieto. É o momento mesmo que você está com você mesmo. É o momento mais... É, você está tendo contato consciente com a sombra. É. Por enquanto você ainda está tendo contato consciente com o lado sombra, com a dimensão do que era inconsciente e que agora está fluindo para o estado consciente. Então como você nunca teve consciente dessa sombra do inconsciente, olhar para isso dá medo. Até porque vai desenvolvendo a intuição de que isso que está sendo observado dessa sombra precisa ser deixado de lado. Então começa a apresentar as manias, começa a apresentar as tendências, começa a apresentar os vícios, começa a apresentar os defeitos de caráter, começa a apresentar os apegos, começa a apresentar as dependências. E aí a jogada defensiva do ego é criar esse pânico, é criar essa ansiedade para que você saia do local da observação que você está tendo, que você está contemplando tudo isso e vá buscar por alguma forma de distração, de tirar isso da mente, de tirar isso do foco. Então ele vai pedir para você ir atrás de algum material do passado, de alguma droga, de alguma atividade euforizante. É, principalmente alguma coisa que não tenha muito a ver com, que vai te distrair do paradigma. Não, que te tire completamente do senso de consciência. Que te distraia. Que te distraia. Mas não percebe que nessa distração você se trai. É. Trai a realidade que você é. Precisa ficar claro que isso é natural. Precisa ficar claro com o Frate que está iniciando o processo, que essas ondas de ansiedade, essas ondas de medo, elas vão surgir naturalmente. Como também vai surgir aquele outro lado do ego, que é de fazer exigência descabida, que você, pelo seu esforço, vai ter que se libertar dessas manias, dessas tendências, desses apegos, dessas dependências. Então você até vai fazer um esforço para isso, mas vai estar sempre recaindo. É, porque a mente por ela mesma, ela não consegue. Ela tem um limite. Ela vai só até onde ela tem o domínio. Exatamente. Além disso ela não vai. Exatamente. Porque tem algo mais que está acima dela, algo superior a ela, que aí não permite. Isso aí você tem naquela frase da conversa da anciã. Ah, eu estava pensando exatamente nessa. O doutor estranho, quando fala assim, olha, o intelecto te trouxe até aqui no mundo, mas daqui para frente ele não tem espaço para isso. E você pode colocar também isso numa frase de... E o outro também, só que eu não lembro exatamente a frase, mas ele fala isso. Que tem algo que está além da mente, só o outro monge aquele que fica com ele treinando também. Você tem isso aí na frase de Jesus também, né? Quando ele coloca assim, não sou eu quem faz as obras, é o pai em mim. Então, também tem esse outro lado que ocorre no início, que é natural, a gente viveu isso, nós reclamamos isso para os nossos mentores, para os nossos padrinhos, na época da nossa iniciação. E a gente vê essa rapaziada toda que está se iniciando aí no processo de retomada da consciência do ser que somos, reclamando isso. Eu não consigo me libertar de tal mania, eu não consigo me libertar disso, eu não consigo abrir mão disso. Você mesmo não vai conseguir isso. Então, também tem esse outro lado da exigência descabida, que você vai ter que fazer toda essa força para ter uma rendição total. Porque inicialmente está tendo uma rendição mental, né? Quando você decide abrir mão da coisa, você já, pô, eu estou me rendendo que isso aí eu não posso mais continuar com esse tipo de padrão. Não, é uma visão mental. Aí você vai tentar com as ferramentas que você tem, não vai funcionar, porque elas são limitadas. Então, aí quando você esforça de tudo e percebe que você não tem essa condição, quando tem essa rendição, nessa rendição o milagre acontece. Então, é natural e precisa ficar ciente que esses sintomas vão vir mesmo. Esses pânico, essas ondas de pânico, esses ataques conjugados entre mente e emoção. Aí inicialmente você começa a trabalhar a emoção, aí já dá para ficar sem a carga da emoção e olhar só o ataque do mental. É um processo em que você começa a fazer um fio terra para não perder a linha de observação e continuar a sequência de ir tomando consciência das traves e tropeços que impedem a livre expressão do ser amoroso e integrativo que você é. Quanto mais você vai tendo essa observação, mais você vai percebendo que eu por mim mesmo nada posso. Que é necessário uma forma de um poder maior que você. Que tem que ter algo que transcende todo o seu esforço, que transcende todo o seu conhecimento. Que transcende toda a sua inconsciência. Então também isso daí fica difícil para os confrades no início do paradigma, porque no início do paradigma o material que eles encontram é muito material do Krishnamurti. E muito material do Osho que são muito lógicos e racionais. Eles trabalham, a gente já falou muito sobre isso, eles trabalham na linha de depurar nossa lógica e razão. Você vai precisar da lógica e da razão depurada. Até para que essa própria lógica e essa razão perceba os limites da própria lógica e da razão e do esforço pessoal. Essa própria lógica... É uma percepção de que você, pela lógica e pela razão, por mais apurada que seja, você não consegue essa transcendência da pessoalidade com todos os seus cacuetes. E uma coisa importante que eu queria falar, um detalhe importante, é essa questão da pessoa. Assim, a pessoa no início, quando ela começa, ela ainda não sacou esse lance da pessoa, do ego, do que é. Ela acha que ela é tudo aquilo lá, que ela acha que ela é toda aquela construção egóica e tal, mas ela não percebe, né? Ela não sabe, ela não percebe o espírito da coisa. Aí ela acha que ela vai entrar no caminho do autoconhecimento para melhorar a pessoa. Ela quer, ela continua investindo na pessoa. Isso. Ela quer melhorar a pessoa, quer transformar a pessoa, mudar a pessoa, fazer qualquer coisa. Mas ela quer continuar, ela quer ser uma boa pessoa. Que é um erro mantido dentro das escolas iniciáticas. Aí o que acontece? Então, toda essa depuração do cá é para limpar a pessoa. É para cair no chão, cair por terra, toda essa pessoalidade, todo esse ego. É para cair. E aí vai ficar o que é. Só que como a maioria não lê, não estuda, não conversa, não leva a sério mesmo, não medita em cima, não faz uma meditação em cima de tudo isso, não dá uma sequência necessária, fica a coisa perdida e ela continua investindo na pessoa. Quando ela vai indo, aquele que tem uma seriedade vai indo e vai percebendo que ele vai ter que abrir mão da pessoa, de toda essa pessoalidade, dessa vida pessoal... Olha o pânico aí. Olha o pânico. Aí entra o pânico. É o que eu estava conversando com o confrade. Aí entra o pânico. E muitos se afastam do paradigma. Porque assim, uma vez eu ouvi uma pessoa falando, nossa, mas se eu não abrir mão da pessoa, eu vou virar psicótico. E não percebe que a natureza exata do que somos não é a pessoa. A pessoa é a ilusão. É a natureza não exata. É. É a não natureza. É o que foi construído durante, vamos dizer assim, entre aspas, doença. Durante toda essa doença que foi alimentada. É uma doença social, parental. É uma doença social e que é... Transgeracional. É, e que é alimentada. Que todos fazem questão de manter. Quanto mais forte a pessoa, nossa, fulano tem personalidade forte. Ela é alimentada, mas sem a consciência de que está sendo alimentada. Sem a consciência do que eles não têm. Ela é algo natural. É. Não existe nem consciência desse processo. Não. É um trâmite natural da coisa. Por exemplo, você vê, quando a criança nasce, eu lembro que quando a nossa netinha nasceu, imediatamente já vem um familiar, tem que furar a orelha. É, tem que pôr um brinquinho. Olha, quando é que vocês vão batizar? É. Quer dizer, são coisas que já são naturais. Essa pessoa, ela, a estrutura parental e social é pra formar uma pessoa. Esse é o nosso pecado original. O pecado, o erro, a palavra pecado quer dizer errar o alvo. Já, desde a saída. Já começa logo de cara. Então, qual que é o erro? O erro, o pecado original, é fazer a consciência, o espírito, se identificar como uma pessoa. Deveria haver aqui um estado de sanidade no parental, pra na desenvoltura da criança, não deixar ela esquecer que ela é espírito. É. A natureza exata dela é espírito. Que a natureza exata dela é espírito. Porque a sociedade vai condicionar ela a ser uma pessoa. Tanto que a primeira coisa que eles querem é que você tire o CPF. É, o RG. Certo? O CPF. Cadastro de Pessoa Física. Registro Geral. Registro Geral. Então, você não é um ser único. É um registro geral de pessoa física. Então, vai bater o tempo todo. Ali já colou a relação... Exatamente. Espírito com a pessoa com o físico ali. Você liga a sua TV, todas as propagandas que estão passando, é relativo, boa parte delas, à questão do corpo. Creme pro corpo, pra isso, pra isso, pra isso. Você põe nessas emissoras mais, assim, que eu costumo dizer brega, que é mais pra massa mesmo. É aquele... Nossa, eu acho que tem uns 15 minutos de propaganda só de estética. De estética e de remédio. Então, você vê. Inclusive, hoje, a gente vive uma cultura... Que acredita que é aquilo. Que tá ligada a toda... Que é aquilo. Que é o corpo. Nós vivemos uma cultura, inclusive, que não está percebendo, que está desenvolvendo aquilo que é chamado de vigorexia. Que é uma total identificação com o corpo, com um vigor adulterado, da própria natureza daquele corpo. Aquele corpo, ele é adulterado. Ele sai da natureza natural daquele corpo. É, começa a fazer tudo, tudo, tudo pra mudar. E, inclusive, metabolizado com produtos químicos, uma adulteração. Você vê que a identificação corporal, a identificação como pessoa, e a total desconstrução da consciência de você como espírito, como ser consciência, é alimentado nesse processo de identificação ilusória. E sabe o que acontece? Então, quando você tem a crise iniciática, a crise iniciática é justamente que você tem, tanto pelo absurdo como pela graça, você vive um conflito no espírito. Tanto que você não consegue se conectar com o material. Você não consegue se conectar com o outro, com a sociedade. E, principalmente, se você tem uma vivência da graça, em que você percebe você como espírito. Só aí. Então, o confrase que não tem isso, está vivendo só a questão do absurdo, fica maior... O conflito. O pânico, o conflito. Sabe por que eu vejo assim? Porque ele vê ali a morte, ele está vendo a morte dessa pessoalidade, só que ele desconhece uma outra realidade. Exatamente, é. Exatamente. Como ele só conhece a realidade dele como o corpo, como esses pensamentos, como esses sentimentos, como essas manias e vontades, e nada foi apresentado da realidade, da natureza real dele, o pânico é natural. Inevitável, Mr. Anderson. Agora, a partir do momento que você viveu essa experiência do sagrado, da dimensão da consciência, do ser, da mente incondicionada, sei lá o nome que você quiser dar, você aceita essa morte e vive o luto dessa morte. Você vai relaxando, você vai entrando num processo em que seja feita a sua vontade. Tudo bem, eu morro todos os dias. Você vai assistindo a morte dessas manias, dessas tendências, desses achismos. Você vai vendo a morte das crenças. Você vai vendo a morte dolorosa dos apegos, das dependências. Você vai se abrindo cada vez mais para essa imensidão do vazio. Tão temido. As primeiras experiências da pessoa no vazio que criaram o pânico é quando você se perde das pessoas significativas dentro de um parque, dentro de um supermercado, dentro de um shopping. Ali é o primeiro momento de desespero do vazio. E que fica muito gravado na consciência da criança. E a gente vai carregar esse medo do abandono, da solidão, esse medo do vazio. É porque teve só a experiência do absurdo, né? Exatamente. Uma experiência do absurdo. E a sua identificação com um pai e com uma mãe está no físico. Não houve uma estrutura... Existe até a genética que traz até a semelhança. Não existe uma estrutura parental que diz assim... Não. Eu sou seu pai biológico. Seu pai real é consciência. É. Que é o que você pega no cristianismo lá. Não chameis a ninguém de pai e mãe. A não ser o pai. A não ser o pai. Isso que é a principal disfunção da família. A disfuncionabilidade da família é não apresentar você como a realidade consciencial. Como o espírito. É, mas eles não têm essa consciência também, né? Tendo uma vivência na matéria. No espaço e tempo. É, porque o que eles apresentam para a criança, quem tem a crença organizada, Quem participa de alguma, é o deus do próprio ego, né? Que é para afirmar ainda mais essa questão do físico, da parentela, daquela coisa toda. Porque você pode ver, ó. A pessoa, por que tem tanto medo de morrer? Quando você entra para o caminho do autoconhecimento no início, o ego está muito forte ainda. Você não tem consciência. Ele quer melhorar, tal. E você vê que, além dele querer, ele quer melhorar o interno. Mas vive querendo melhorar também e mudar o físico. Pode reparar. A gente acabou de falar agora um pouco das propagandas, né? Por quê? Porque não está satisfeito. Porque o ego nunca vai estar satisfeito. Ele quer a perfeição dentro do domínio dele, do reino dele. Ele quer toda aquela coisa. Mas quando se depara com essa questão da morte psicológica que tem a ver com a consciência que está se revelando, que está se manifestando, que está retomando o lugar dela, que ela está ressurgindo, porque ela está ali o tempo todo. Mas todos esses invólucos aí, todas essas coisas do ego, do intelecto, todas essas coisas, esses condicionamentos que a gente recebeu para reforçar, para lapidar toda essa pessoalidade, escondeu tudo isso aí. Ele ficou lá. E agora ele está retomando o lugar dele. E conforme você vai sendo sério, a meditação, toda essa introspecção, traz de volta para a consciência que somos. Vai tendo um encontro, né? Sim. Vai tendo um reencontro, na verdade. E quando a gente sente maior presença, toda essa coisa, que só isso é que pode acabar com a pessoalidade. Só isso é que derrete. Exatamente. É você não interferir. Não. Não interferir. Com a sua vontade, com a vontade do ego. Inclusive observar a vontade do ego. Porque o ego, ele pede... E quando vem essa vontade do ego observada, entregar a ela também. Porque ele pede, mas ele pede assim, aí eu quero, mas assim. A oração dentro dessa coisa aí do ego, dessas crenças que a maioria costuma, ou quem não tenha nenhuma, mas quando vai, pede. E não tem que pedir nada, porque ainda é o desejo, é o ego que está pedindo. Na atual conjuntura da consciência social, Deus é um acessório egóico. É, ele é um funcionário público. Deus é um acessório do ego. Pois é. É para fazer todos os desejos para cumprir, é como se fosse um empregado. E é um Deus descartável. Descartável. Funcional para os interesses pessoais. É, que vai me proporcionar... Se eu chegar em qualquer sistema de crença que me apresente um Deus, que não funciona como um acessório, mas que funciona como uma soda cáustica do ego, eu saio fora. Pois é. E vou atrás de um monte de coisa. Vou fazer oferta, vou matar a galinha, degolar o pescoço e oferecer para que ele me dê o que eu quero. Geralmente são coisas materiais, coisas ligadas ao ego. É, a dependência, relacionamento... É, é, vai pedir essas coisas. E aí, o sensorial, e aí o que acontece nessa questão aí do ego? A pessoa, se dá certo, tudo bem, ela continua a vida dela e cadê Deus? Esquece. Deu um apertinho ali, Deus, não sei o que. Então ele é só para... Ele é um... um salva-vida ali. É só para a hora que você precisa ou para pedir alguma coisa, mas não tem gratidão. É muito interessante você perceber esse jogo do ego, né? O ego, ele se submete até alguns tipos de oferenda, desde que ele não se renda. Sim, exatamente. Para garantir que ele vai permanecer. Então eu vou dar uma oferenda para que eu, como pessoa, não me renda. Exatamente, que eu continue aqui, imperando. Melhorado, virtuoso, fazendo caridade, né? Tudo que ainda é tudo ego, né? Então, essa que é a questão. Você vê, né? Aonde vai e aonde a mente, o pensamento, acha que ele pode, né? Que ele tem o poder de criar até um Deus, né? E foi criado, aí está aí, né? Um Deus aí que fica lá em cima com o cajado, ordenando e tal, né? E não percebe que está aqui. O tempo todo, né? Aquela bela história de você vai procurar, procurar, procura a vida inteira fora, quando está perto de morrer, você descobre que estava aqui o tempo todo. Se descobrir, né? Esse Deus aí que eles têm é um Deus gerente de bolsa de valores egóicos. É, é. Ele tem que fazer, render as ações da bolsa de valores egóica. Isso é uma irrealidade total. Isso é. Então, na questão do... Diante de tanta ilusão, como saber a natureza exata? Porque está todo mundo com um véu, não está nem um véu. Só você percebendo, pela experiência direta, de que isso é falso. Por isso que a gente insiste tanto naquela questão dos 40 anos e deserto. Porque você, com 40 anos e deserto, você já cansou de procurar... Já vivenciou as experiências materiais, sensoriais... e viu falso. Você chegou naquela expressão vaidade, vaidade... É tudo vaidade. Certo? Então, inicialmente é muito difícil, porque você tem a dúvida, você até pode receber dos mais anciãos, vamos colocar assim, a informação de que isso é falso. E o seu intelecto até olha e fala assim, é falso. mas a mente fica na dúvida, mas será que é falso mesmo? Então, infelizmente... Você quer dizer os anciões que estão no processo, né? Isso, isso, é óbvio. Estou falando é óbvio. Porque se for atrás... Óbvio, óbvio. Óbvio. Você tem um monte que está na terceira idade que não saiu da primeira idade. Isso aí está cheio. Está na infância. Aí você vê que está cheio de gente na terceira idade que não tem... que o nível emocional deles é de adolescente. É, totalmente no erro. Certo. É difícil isso inicialmente, porque por mais que a lógica e a razão ele tenha recebido a informação, o impulso condicionado é muito grande. E a rede sistêmica joga muita informação. É muita. Para onde você olha, você recebe informação de condicionamento. Para onde você olha, cada vez mais você perde o natural. Cada vez mais você olha, você tem menos possibilidade de contato com uma natureza mais selvagem. Olha a distorção, então. É. Eles até colocam que a natureza é selvagem. Que não é a sociedade que é selvagem. A natureza é selvagem. Então, vou refazer a linguagem. O que ele tem feito, né? Cada vez mais você perde a possibilidade de encontrar natureza natural. Que isso. Você tem até a natureza, mas essa natureza já vem sendo comercializada também. Ah, sim, porque ela vem... O homem já arquitetou ela todinha. O paisagismo. Sim. Que já é algo que é criado em cima da visão de beleza do ego. Exatamente. Então, ele não consegue... Cada vez mais que ele sai para a rua, ele perde cada vez mais o contato com o natural e recebe uma gama muito grande de condicionamento sistêmico. Então, fica muito difícil sustentar isso. Porque você tem todo um ciclo social que está vibrando dentro do condicionamento sistêmico. E são poucas vozes clamando no deserto. Chamando para o real. Pois é. Então, precisa ficar bem claro. A postura nossa sempre foi essa. Não é de vir aqui falando assim, olha, é tudo love, é tudo amor, é tudo cheirinho de alfazema. Não, não é não, cara. Isso aqui é para homem e mulher de saco roxo. É quem tem coragem. Saudações aos que têm coragem. E aí, o que eu percebo? Porque se não tiver coragem, de olhar para isso e sabendo que essa luta vai vir. A noite escura da alma vai vir. A impotência vai vir. Os sintomas físicos virão. Mas a partir do momento que você sabe que isso é um processo e que isso passa, fica mais fácil de você passar. Sede passantes. Outra passagem bíblica. Sede passantes. Não fica aí, preso. Isso também vai passar. Saber que isso também vai passar e eu não preciso fazer nada. A única coisa que eu preciso fazer é observar e tentar fazer com que essa observação seja cada vez mais neutra, cada vez mais impessoal. Isso não significa negar ali a expressão da sua vontade. Não, você vê essa vontade. Mas vê essa vontade também de forma impessoalizada. Como se você estivesse vendo a vontade de uma criança. É porque na verdade é a vontade da rede mesmo. Ela está aí. Não é a minha vontade. É a vontade que está aí para todo ser humano. E aí o que acontece? Eu percebo assim também para tomar cuidado porque quando bate isso aí a tendência e outra para chegar nesse pânico é porque não está tendo seriedade. Está caindo na idiorritmia. Está distraindo, está dispersando. Então, porque se você também isso daí também é só para perceber que você está caindo na idiorritmia. Está fazendo a coisa do teu jeito. Saber que dentro do processo quanto mais você puder a gente vem falando isso direto trocar, partilhar entre os... Pô, a gente tem uma confraria cheia de gente aí. Tem um monte de gente para dividir, para compartilhar. Mas aí o ego entra e quer te pôr na idiorritmia. Quer te afastar. Ele quer manter você dentro do isolamento. Do isolamento. Então, toma muito cuidado porque eu percebo que o isolamento é a grande pedra de tropeço da maioria. Ele não quer manter você em contato consciente com os seres que estão tendo um contato consciente com a realidade que são. Não quer. Porque você tendo contato com os seres que estão vivendo a consciência, eles lhe apresentarão mais consciência. e o ego vai mais morrer mais um pouquinho. E qual que é o medo? Porque o ego fala assim, putz, eu já vi até aqui, eu já estou sentindo isso. Se eu ver mais, o que vai acontecer? Pera, então é melhor eu ficar bem assim com o aqui e tal, falando bonitinho, já sei, né? É interessantíssimo, é uma frase super corriqueira. Dá para eu passar bonitinho para as pessoas. É uma frase super corriqueira dos confrades, a justificativa. Ah, eu achei melhor desacelerar. É. E vou no meu... Porque quando a gente fala no seu ritmo, é devagar, mas vá. Vá com calma, mas vá. É no seu ritmo do ser, não do ego. Exatamente. Isso precisa ficar claro. É. É no ritmo do ser, não do ego. Não, porque o ego ele vai fazer tudo que for conveniente. É muito interessante isso, porque bate o medo, aí o ego vem e fala, não, desacelera. Se isola, fica um pouco, ah, não, não, fulano, fulano é, fulano é muito chato, ó, você vê, os caras ficavam falando do Cristina Munch, agora já estão falando de outras coisas, estão falando de Deus, não, tem alguma coisa que está errada, tal, então, porque o ego, por que, por que ele fica suspeitando? a gente, quando a gente iniciou a confraria era o Cristina Murch, né, que, entre aspas, as pessoas julgam ele intelectual e cético, que não tem nada a ver, mas, como não lêem um livro na íntegra, tá, já falando isso, tal, 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 a pessoa fica com aquele contexto e faz, e ela interpreta da forma que ela quer, então, fica naquilo, quando você vem com o Ramana, com o próprio Osho, já é mais, o Osho também fala, já é mais coração, né, o Joel Godismith, o Paul Brunto, e tal, então, eles falam que existe, eles falam de Deus, eles falam claramente de Deus, que é a consciência que somos, que é, Deus é isso aí, se for só um nome dado, não é esse Deus da crença organizada, mas é a consciência, aí todo mundo fala, não, mas não é possível, não, os caras não, ah, pô, os caras não são sérios, não dá nem pra acreditar neles, né, porque os caras, estão falando agora de uma coisa que não tem nada a ver, não, não tem nada a ver não, veja bem, o cara quando chega aqui no Paradigma, tem um monte que inclusive acompanha a gente mais pelos áudios do que olhar o conteúdo que há no blog, certo? Então, por ele não entrar no blog, ele não vai clicando tudo e não vai percebendo que existem três blogs. Pois é. Quando nós trouxemos o Paradigma Holotrópico, que eu virei pra vocês e falei assim, está na hora da gente tirar isso aqui só de dentro aqui da nossa casa, nesse grupo pequeno, precisamos levar essa vivência e compartilhar isso no universo. Nós já levamos três blogs, nós já levamos o Paradigma na sequência, só que precisou, olha aí, quantos anos pra apresentar a mente adquirida, porque sem apresentar a mente adquirida como uma realidade, o ego, a pessoa, sem você apresentar a mente adquirida como uma realidade que é irreal, então veja, primeiro você precisa apresentar ela como uma realidade, do mundo, que é a realidade do mundo, mas depois você precisa apresentar ela como uma realidade irreal, agora tem que falar, o mundo é ilusão, quem chega, como ele não foi fundo, ele não olhou, peraí, pra onde está apontando esse paradigma? É a mesma coisa que nos grupos anônimos, os caras chegam lá e eles vão só até o quarto passo, ele faz o primeiro passo, o segundo, o terceiro e o quarto passo, que é o passo do inventário, aí ele para ali, ele não vai fazer reparação, ele não vai fazer prece, não vai fazer meditação, ele não vai ter contato consciente com Deus, ele para ali, a mesma coisa, esses confrades chegam no paradigma e eles não olham que o paradigma é um processo, estabelecido em três etapas, um trabalho de limpeza, de depuração, lógica, razão, emoção, sentimento, crença, um trabalho bastante doloroso inicialmente, aí precisa com esse trabalho encontrar um centramento para você poder ir para o segundo blog, que é essa questão da meditação, aí vai começar a trabalhar essa questão da concentração, do foco, da meditação, para depois entrar no terceiro blog, que é a contemplação, que é a vivência de sua natureza real, então quem chega ou fica preso só no áudio, fica na idiorritmia, fazendo do jeito dela, ou ele fica ali só naquele primeiro blog, e ele forma uma imagem, e olha que quem lê tudo isso ainda desce por, então ele forma uma imagem do paradigma, forma uma imagem, inclusive, de quem está apresentando o paradigma, então ele tem um ritmo dessa imagem, quando essa imagem começa a desmontar esse ritmo, causa outro choque, é a bala, a pessoa, e não consegue perceber que esse é um abalo fundamental, sim, que precisa, porque é outra crise, é outro rito de passagem, do mesmo modo que você precisou de uma crise iniciática para entrar na dimensão da consciência da mente adquirida, você vai precisar agora de uma outra crise para entrar numa percepção da consciência da irrealidade da mente adquirida, então tá, se é irreal, porque veja bem, mesmo com a mente adquirida sendo vista como mente adquirida, pelo menos eu tenho a mente adquirida, então agora, peraí, eu vou jogar fora agora a mente adquirida que eu conheço? É porque ela é o meu fundamento, ela é a minha base, eu fui... Não, 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 eu quero ficar aqui com o discurso falando da família disfuncional e da mente adquirida, não cara, isso já é o falso, vamos para o real, é, a consciência te apresentou isso, mas agora ela vai te dar algo além disso, a consciência está te dando o que é, mas mesmo assim a mente, como a pessoa ainda está na pessoa, na mente adquirida, no pensamento, no ego, não, 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 isso aqui não pode acabar, como que eu vou ficar sem isso, sem o conhecido, e não quer adentrar o novo, não quer uma nova perspectiva, vai ficar ali, e não percebe que a própria consciência, falando, agora você tem condição de, ela está te mostrando, ela está querendo te dar, mas você não quer receber aquilo. A mente adquirida quer ficar numa zona de conforto, desconfortável, falando sobre a mente adquirida, exatamente, não percebe que ela quer ficar no conflito, ela quer ficar naquela confusão, no caos, ela quer manter aquilo, porque ela é aquilo. Ela não quer se abrir para uma dimensão que pode jogar fora o joio e ficar com o trigo, jogar fora o joio da mente adquirida e ficar com o trigo, com as maravilhas da dimensão da consciência, das maravilhas da dimensão do espírito. Exato. . . . . . .